Então vamos lá, gente eu vou chamar então a Gabriela, a Xarom, a Surama e a Xarom Já vocês já são seguidos, segura a saia Segura o vestido, vocês foram assim É o Pedro Ivo, foi o Pedro Ivo, é, o Robo Bom, é só uma parte de conta, é só para marcar a presença do Andor É a cara dele Bom, vocês então, façam um círculo em volta do outro Vocês são os nossos indicados Não se achem tanto assim E vocês podem aí, então eu vou te pegar, né? Esse é o segundo Pedro Ivo A gente pode puxar a cordinha Ai, minha Mas é um termômetro da rede É um termômetro de que vocês foram os indicados, né? E a gente espera que vocês sejam nosso elfos sim Vou chamar os outros que foram indicados A gente já sabe que vocês são sete, mas eu gostaria de chamar o... A Mauri O Claudio O Everson E o Val E o Fred E o Fuícas Quem, quem, o Val Está representando duas figuras O Romulo Chega o Romulo também O Rômulo O Rafael Rafael E o Esquerdinha Então agora eu queria... É, o Esquerdinha É, o Esquerdinha Aqui é o Esquerdinha Olha só Então eu vou ler o nome de todos pela ordem do ramo, tá? A Chico Leite Marcos Hoffman João Suen E o André A Mauri Cláudio Everson Val E o Fred Que está já na nossa lista Né? Então, feito isso Eu queria que os de fora Então Começassem A dizer para essas pessoas O que elas esperam De vocês Porque mesmo vocês sendo retirados Vocês não foram retirados de fato Vocês têm aí uma missão a cumprir aqui na rede, tá? Então, sete de dentro Os que estão fora E nós Vocês vão dizer ao mesmo tempo Palavras que vocês acham importante Que eles escutem nesse momento Vamos lá? Um, dois, três, já Confiança 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 Festa na roguesa